Porque permite que você identifique aquilo que você ainda não sabe. Porque quando você está explicando para alguém e a pessoa tem uma dúvida, e se você não consegue sanar a dúvida da pessoa, é um sinal de que você ainda não aprendeu aquela parte, que a pessoa tem dúvida. Então mostra alguma coisa que você precisa estudar mais. Porque fortalece aqueles conhecimentos que você já tem. Então de repente tem algum assunto ali que você já tem um conhecimento bom e tal, mas ainda precisa de fortalecer, você vai lá e consegue fortalecer. Esse conhecimento, tá? Quando você está ensinando para alguém e vê a pessoa aplicando aquilo que você ensinou, você percebe onde que a pessoa acerta e onde que a pessoa erra. Então ensinar é uma ótima forma de você identificar onde as pessoas mais derrapam, para você tomar cuidado para não derrapar. E outra coisa que é muito legal é quando você ensina para alguém, você reforça para você mesmo que você sabe. E isso aumenta a sua confiança, né? E aí Obrigado.